E aí Ei Lohan, bora quebrar um tabu aqui mano De 33 jogos ou não? Não é uma... Já quebrou esse né? Falta só devolver o 7 agora O zoeiro, o zoeiro Ainda é pauta, ainda é pauta Ainda é pauta Ainda é pauta, o Agelzinho falou disso aqui Mas bora quebrar um tabu A gente não conversou sobre isso, mas Eu tenho medo quando ele fala essas coisas Não, 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 não Combinado, é só uma resenha Remy e Paissandu bem Todo mundo que fala de futebol bem Isso daí é muito difícil Para o torcedor entender Eles sempre acham que a gente não está torcendo Para os caras Eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí de 0 a 10 Qual a vontade que o André Lohan tem de ver Remy e Paissandu na Série A Vamos pegar o último caso agora que foi a transmissão do jogo Lá na Bahia, do jogo Do Vitória Teve gente lá achando, você foi lá para secar Você é pé frio Bicho, achar que o futebol se decide por coisas sobrenaturais Isso é tolice Isso é ingenuidade E aí é aquele torcedor que vai ficar melindrado Se você depois fizer uma piadinha com o time dele Imagina Você acha que eu não queria fazer um jogo desse contra o Vitória Você acha Pô, eu tive que ouvir do Thiago lá da Rede Bahia O colega que estava na transmissão Hoje foi mais um jogo que eu ganhei Brincando no final Tirando sarro com a minha cara Eu só perdi Bahia e Vasco Quer dizer, o cara foi para o Rio Trabalhar numa transmissão de Bahia e Vasco Provavelmente numa transmissão nacional Isso é a visibilidade do trabalho dele Entendeu? Quem é que não queria trabalhar no jogo do Paissandu Ou do Remo Enfrentando aqui o Flamengo Enfrentando aqui o Palmeiras Enfrentando o Corinthians Então assim O profissional que ele tem perspectiva De ter projeção no trabalho dele Jamais vai chegar e falar Que ele quer ver o Remo na Série Z O Paissandu na Série Z A turna sem divisão Porque Você pega os outros estados Tem times do interior Que estão jogando a mesma divisão de Remo e Paissandu O novo horizontino de São Paulo O futebol cearense, irmão O Altos O Altos do Piauí Está na mesma divisão do Paissandu Vocês devem lembrar que às vezes falavam assim Ah, daqui a pouco o nosso futebol Está perdendo para o futebol no Maranhão E já está perdendo E já tem tempo Porque o Sampaio continua na Série B Isso não cai, irmão E não cai E o Moto eliminou o Castanhal e o Tuna E vão se enfrentar de novo E pode ser que o Castanhal Até tenha realmente Um outro insucesso com o Moto Quer dizer Não, aconteceu já Já rolou Perdão, já rolou Desculpa Já rolou Porque eu estava em Salvador Oxe Perdeu Oxe, perdeu 2x0 para o Moto Então assim É o tipo da situação Que você começa a ver Que o futebol paraense Ele está no nível Que ele precisa Chegar no outro patamar Mas para se chegar nesse ponto Demora muito E para a gente não perder o raciocínio Você acha que numa transmissão Globo O meu trabalho não é mais visto? Quando eu fui em 2010 Lá para a Copa Lá em São Paulo Eu trabalhei numa transmissão Entre Corinthians e Atlético Mineiro Que era uma transmissão Para Belo Horizonte E para São Paulo Eu acompanhei o Atlético Mineiro Eu já estava sendo escalado Para o jogo do Corinthians Com o Ceará Eu já ia para a Fortaleza Para trabalhar Acompanhando o Corinthians Depois o Mauro Naves Voltou da Copa E o Mauro foi Então assim Como é que eu vou chegar E vou dizer que para mim Não é interessante ter Remy e Paissandu Disputando Série A e Série B Além do cachê Que eu sempre digo isso E o cara quando vence Meu amigo O Sport TV paga bem Para uma transmissão Quanto é? Quanto é? Coisa de um Os dois salários mínimos Quase um Uma transmissãozinha Quase um Uma transmissão Quase um Uma transmissão Quase um Agora tu imagina 38 André Exatamente 19 em Belém E aí como é que Fica o coração do pai Quando alguém Olha na tua cara E fala assim Secador Pois é Tu dá azar Vou te dar um outro exemplo Vou te dar um exemplo Uma história que o pessoal Eu pouco reajo assim Com o torcedor Quando vem assim Salgueraço A Globo tinha pedido Uma reportagem De 3 minutos Não tem tempo ainda? Tem Eu estou me olhando Ah perdão Eu vou te dar Que meu celular E tu fica te olhando Aqui na câmera frontal Eu posso me olhar Imagina Se eu fosse Que nem você Se eu fosse Como você Eu sou o Cristiano Ronaldo E outra coisa Eu já evito Olhar pra lá Que não é pra não ver ele Entendeu? Eu estou te olhando Mais pra cá Assim meio de lado Voltamos ao Salgueraço Vamos falar de Salgueraço E aí a Globo Tinha pedido uma reportagem De 3 minutos Sobre o jogo Porque a vitória A classificação do Brasil Estava encaminhado Naquele jogo E mais um ao vivo Da Curuzu Pra chamar essa reportagem Irmão Foi Lib Cop Foi um monte de coisa Toda a nossa equipe Estava trabalhando Naquele jogo A Trisha tava trabalhando O Danilo tava trabalhando Eu já não sei Eu já não sei Eu já não lembro Pessoal Joguem aí No Youtube Beijo da Trisha No Salgueraço Isso é assédio né irmão Não jogou o beijo não Aí Quando foi Quando foi No final do jogo Depois que Aconteceu o que aconteceu Que o Salgueiro Classificou Subiu Aí o sol já De quase meio dia né O jogo começou 10 da manhã Já era meio dia Aí eu vou passando Ainda era o alambrado Ainda de ferro né Aí o velhinho Chegou comigo assim É um secador Vai Tomar no cu Aí ele me olhou assim Arregalou o olho Aí ele ficou Não esperava a reação Tu imagina A minha reportagem Tinha acabado de cair Bicho Não tinha mais matéria De 3 minutos Não tinha mais vivo Não tinha mais nada Irmão O que saiu no dia seguinte Foi uma nota coberta De 30 segundos Falando que o Paissandu perdeu No dia seguinte Foram pra 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 Pernambuco Fazer a chegada do time Perdemos uma reportagem Nível nacional Então assim Pra gente que trabalha com isso Foi uma manhã Eu entrei 6 da manhã Bicho Pra trabalhar E meio dia o cara Vem olhar pra mim E chamar de secador Pode falar Porra Pode falar No cu O Agil Não O Agil foi treinador O Agil foi treinador O Agil foi treinador